Olá, pessoal! Nesta semana, os mercados financeiros deverão ficar atentos aos PMIs que estão para sair na zona do euro, que são os indicadores de nível de atividade. Esses indicadores devem mostrar resultados ainda ruins, justamente porque vão pegar o pico da pandemia. Por outro lado, aquela expectativa de uma segunda onda de contágio nesses países parece que não está acontecendo, o que pode ser uma sinalização boa, inclusive para o Brasil, caso a gente siga nessa mesma linha. Além disso, ainda continua aquela questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Eles continuam se alfinetando e isso pode gerar mais volatilidade nos mercados financeiros. E aqui no Brasil, essas manifestações sociais que ocorreram nesse final de semana também podem gerar mais volatilidade e mais aversão ao risco. Então vamos acompanhar. Boa semana e ótimos negócios a todos!